gente muita gente me pergunta o que eu carrego dentro da bolsa porque minha bolsa é tão pesada pra dizer a verdade eu não sei o que eu carrego dentro da bolsa então eu vou tirar as coisas de dentro da bolsa por curiosidade também pra mim porque nem eu não lembro o que tem no fundo da bolsa tá vamos lá carteira com cartão do banco e identidade que aliás está aqui no meu bolso é pra tá aqui pra tá sempre no lugar certinho é máscara medidor de medidor de oxigenação pra você saber como é que tá a oxigenação noventa e oito no seu corpo né outra carteira com outros cartões é vários cartões uma bolsinha que eu carrego remédio para dor de cabeça no caso de emergência era para colocar um batom aqui mas eu carrego aqui e em caso dos remédios não funcionarem só resta rezar o terço e aí tá ali há anos e anos minha agenda para eu anotar porque mesmo eu anotando eu colocando no meu celular eu esqueço um taser é pra quem não sabe o que que é é como é que liga isso gente isso aqui é pra se alguém te atacar mas pra dizer a verdade se alguém me atacar vai levar tanto tempo pra eu ligar isso e está descarregado foi bom ter visto remédio homeopático outra máscara caneta remédio de asma que eu não tenho muitos anos mas eu ainda carrego comigo mais cartões cartões de mercado essas coisas assim outra máscara apontador Apontador, talão de cheque, escova de pentear o cabelo, até que eu precisava mesmo, né? Chaves, que eu não sei de onde é, a chave do carro do meu marido, outra caneta, coisa para passar nos lábios, né? Mais cartões, cartões de restaurante, cartão da IKEA e cartão do Automóvel Clube, espelho, maquiagem, apesar de eu quase não usar, né? Lápis, pinça, o que mais, gente? Ah, tem mais outra, tem mais outra, o fecha-clé aqui, o que é isso? Ai, tá vendo agora, começam a aparecer as coisas que eu... USB key, negócio... Ah, isso aqui é interessante, olha. Isso aqui é para pendurar a bolsa, quando você vai no restaurante, você põe isso na mesa, pendura a bolsa aqui para não colocar a mesa no chão, para não colocar a bolsa no chão, né? Aí você pendura assim, do lado da mesa, né? Deixa eu ver o que é mais. Um monte de papelzinho com coisas escritas. Ah, claro, a chave do carro. Outro celular de reserva, no caso desse aí falhar. Outra máscara. Outra máscara. Outra máscara. Brinco, um brinco. Outra máscara. O que é isso? Açúcar. Outra máscara. Bem amassada, né? E... Outro brinco. E um monte de papelzinho picado, com coisinhas... Ah, e... E recibo... E recibo de loja. Ah, bala. Mais bala. Mais bala. Mais bala. Pronto. Nada interessante, né? O que é que vocês acharam? Você... Ah, tem moeda. Quem usa moeda? O que é que vocês acharam? Como é que a bolsa de vocês é bagunçada assim que nem a minha? É pior? É melhor? É mais organizada? O que será que eu deveria estar carregando dentro da minha bolsa, que não estou carregando? Pois é. Me deixa saber. Não, é mais遊 кан quick. Fati-me. Vamos lá. Vamos lá.